Hoje a gente pagou de feijoada, beijinha. Eles já estão prontinhos, então vou convidar. Grupo Largo Tudo, vem pra cá, Marcos, Vinícius, Moisés e Chubis. Bora com bora, chega pra cá. Fica aqui. Tudo bem? Fica entre a gente aí, galerinha. Vamos na paz aí. Beleza? Beleza, tranquilão. E aí, irmãozão, só na paz? Galera aí, meu irmão, olha. Deixa eu organizar todo mundo, pode ficar aqui, ó, no meio. Chega, chega. Boa tarde, todo mundo que tá em casa. Bom demais ter vocês mais uma vez com a gente aqui no Balanço Geral, na nossa Hora da Venenosa. E eu sei que vem novidades por aí. Já estamos com uma dessas novidades no telão. Vou pedir pra encher pra todo mundo que tá em casa, o telão de casa. Olha aí, é um novo material de trabalho do Largo Tudo. Conta tudo, Marcos. Opa, bora. Então, esse foi o primeiro trabalho mais importante das nossas vidas. A gente gravou tudo pelo Open dia 7 de setembro. Graças a Deus, já saiu a primeira parte, já tá no ar. E agora, dia 6 de janeiro, a gente já começa o ano com o pé direito, graças a Deus. Dia 6 de janeiro, tem a segunda parte desse audiovisual, que são os blocos que a gente guardou pra galera assistir com muito carinho. Foi gravado no pontão, não é isso? Foi gravado no pontão. Bacana, hein? Exatamente. E é isso, por enquanto. Cara, ficou material... Eu gosto demais do pontão, olha só. Ficou um material violentíssimo. Coloca na tela, enche eles. Isso, deixa essa galera toda aí, ó. E faz favor, aumenta, aumenta o som. Toda maneira, menina, penceira, faz charme pra me provocar. Ela sabe de tudo. Ela me faz, é verdade. Cara, olha só. Vocês são de Brasília, né? Não, não. A gente vem diretamente de Manaus. De Manaus, né? Como é que vocês conheceram Brasília? Conta aí. Então, a história é portanto bonita, a gente tem o maior orgulho de falar. A gente sempre foi amigo desde o Pirralim. Sobe só um pouquinho. A gente sempre foi amigo desde o Pirralim. E teve um certo dia que a gente decidiu fazer um grupo. A gente sempre sonhava muito em conquistar coisas, em viver coisas de maneira, junto, tocando pagode, né? E ter o respeito, principalmente, da nossa cidade, da nossa família. E hoje, graças a Deus, através de um vídeo de internet, a gente foi... A galera achou a gente, o Jorge, que é um dos nossos padrinhos, que é dono do Grupo Menos é Mais. Achou a gente também. Mandar um beijo pra toda a nossa equipe da Bendito Produções. É a galera que ajuda a realizar nossos sonhos. A gente é muito grato. E essa galera achou a gente através de vídeos da internet. E hoje a gente tá aqui vivendo esses sonhos. Estamos morando há um ano e um mês, né, meu velho? Cara, maravilha, viu? Vocês não são daqui nos anos 2000, mais ou menos. 98, 97, né? Essa é a minha época. As meninas não vão saber o que é isso. Vocês também não. Vocês também não. Minha época aqui, Rambadinha, anos 2000, era só pagode. Brasília era só pagode. Brasil era só pagode. Então eu sou só pagode, meu irmão. Bora ouvir a música aí? Bora ao vivo? Manda ver, vamos que vamos. Exatamente. Trechinho do que tá rolando aí na tela pra você. Vai pra frente. Vai, vai. Quando eu vivo, bora ao pagode. Eu sonhava que o sol namorava o luar e as nuvens do céu. Te amo e não tem jeito. Te amo e não tem jeito. Vamos, bora. Te amo e não tem jeito. Você é minha sina. Te amo, meu amor, menina. Largo tudo. Te amo e não tem jeito. Você é minha lucina. Te amar não é bom. Pega no pagode. Vamos cantar. E aí sim, tô de um arrepiado. Chamou o seu pai. Chamou o seu pai. Gostei de roxo no colado. Porém, com boa repitada. Perfume importado. Amém. Já sou seu namorado. É da minha época, Márcio. Essa é da minha época, Márcio. Você tá doido. Olha lá, até arrepiou, né? Com certeza, com certeza. Cara, gostava demais, sabe? Aqui em Brasília a gente tem uma lenda, inclusive, do nosso pagode. Tá passando um perrengue. Marcelo, coisa nossa. Um abraço grande pra você. Vai dar tudo certo. Satisfação. Deus abençoe. Deus abençoe. E o trem do lago, sei lá, não vou falar onde que eu andava aqui em Brasília, não. Deixa a dança. Ainda bem que vocês não conhecem. Diretor, manda mais um trechinho, pelo menos. Vambora. Tem mais um trechinho. Vambora. Vambora. Pode ser. Diretor tá lascado. E é um spoiler também do lançamento que vai vir aí dia 6, tá? Dia de janeiro. Vambora. Só você pra dar a minha vida A direção, o tom, a cor Me fez voltar a ver A luz, estrelas no deserto A me guiar, farol no mar Tá aí, rumo, rumo Bom dia, o adeus Eu indo embora Quanto a loucura Por tão pouca aventura Agora entendo Que andei perdido O que é que eu faço Pra você Pega no bagulho Porra, porra Para uns velhos tempos, mano Será que se eu pudesse Te abraçar Beijar Sentir Como a primeira vez Te dar O carinho que você Perece ter Eu sei Te amar Como ninguém mais Ninguém mais Como ninguém jamais Te amou Ninguém jamais Te amou Te amou Ninguém mais Como ninguém jamais Te amou Ninguém jamais Te amou Como eu Como E essa é mais uma Que tá aí Cara, parabéns pra vocês aí Há quanto tempo juntos aí Fazendo um pagode já? Ah, eu de papo Assim, contando desde Manaus Sei lá, deve ter muito tempo Desde 2015 É, desde 2015 2016 Agora, Fredão Sabe o que a gente tava conversando Nos bastidores Que eles estavam contando, né Sobre o processo criativo Porque vem música nova Novas composições, né Exatamente Como é que funciona aí Pra vocês trazerem Essas novidades aí Da música de vocês Essas parcerias Que vocês têm feito também Exatamente Muito importante Falar isso Que em breve Uma das novidades aí Que a gente vai Ter outras gravações Lançando também As nossas músicas autorais Não nós Feito por nós, né Mas como ela pergunta Como é que funciona Esse processo Nós já fizemos um camp Com vários compositores Assim que a gente Que a gente já vira Que a gente acha Que soma no trabalho E já temos essas músicas Autorais guardadas Que a gente vai gravar ainda Não sei nem se a gente Pode dar um spoiler depois Mas quem quiser Pode, né E foi isso Nós reunimos com vários Compositores feras demais Do meio do pagode, né Que nos ajudaram E fizeram muitas canções Bonitas aí Que logo a gente vai Estar lançando pra vocês Cara, vamos fazer o seguinte Eu quero que vocês preparem Um pouquinho ali pra gente Se tivesse rolar Um autoral, tá certo? Nós vamos com um pouquinho De fofoca Porque se não Aquela mulher tem filho Mas pera Não dispensa os meninos Essa fofoca Eu queria que eles participassem É mesmo, quem foi? Essa é boa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau